Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Frazly referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar pela base anual, depois faremos a base trimestral, nove meses, indicadores e custos. Vamos lá. Do 3T22 para o 3T23, base anual. Margem EBITDA passou de 16,7% para 21,3%, avanço de 4,6 pontos percentuais. A margem bruta de 31,4% para 35,9%, avanço de 4,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 9% para 11,6%, um ganho aqui de 2,6 pontos percentuais. Excelente. Receita líquida, 823,9 para 889,000, um ganho de 7,9%. Lucro bruto, 259,3 para 319,2, um avanço de 23%. Já a EBITDA avançou de 137,9 para 190,2, um ganho de 37,9% ou 52,000 a mais. E o lucro passou aqui de 74,6 para 103,8, avançando 39%. Excelente aqui. Tivemos ganho de receita, tivemos aumento no EBITDA e aumento no lucro. Muito bom. Os resultados aqui pela base anual estão muito bons. Vamos ver agora a base trimestral, ok? 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA passou de 20% para 21,3%, ganho de 1 ponto percentual. Margem bruta de 34,8% para 35,9%, um avanço de 1 ponto percentual também. E a margem líquida de 10,5 para 11,7%, um avanço de 1,2 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida aqui já caiu, ok? 3,3%. Ela passou de 919,000 para 889,000, uma queda de 30,4%. Lucro bruto, 320,4 para 319,2, uma queda de 0,4% ou 1,2 aqui a menos, 1,2. EBITDA, 186,9 para 190,2, um ganho de 1,8% e o lucro passou de 96,5 para 103,8, um avanço de 7,5%. Vamos entender na parte de custos, ok? Por que que aqui nós tivemos um ganho aqui de 7,9% de receita e 39% aqui no lucro. Bem como aqui tivemos uma queda de receita, porém tivemos aumento no lucro. Aqui pela base trimestral, eu já diria que os números não foram tão bons, apesar do ganho aqui no lucro, mas tivemos queda de receita e um ganho muito pequeno aqui de EBITDA, ok? Então a queda de receita é sempre muito negativa para o mercado, então estamos empatados. Vamos ver os 9 meses aqui para ver como é que está a situação e parece que está boa. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para o YouTube recomendar os vídeos para outras pessoas também que estão buscando mais conhecimentos, algoritmos e encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. A margem EBITDA passou de 15,9%, 16 aqui arredondando, para 20,9, um ganho de 5 pontos percentuais. A margem bruta avançou de 29,6% para 35,3, um ganho de 5,7 pontos percentuais. E a margem líquida de 7%, 7,3 para 10,9, um ganho de 3,6 pontos percentuais, muito bom. Receita líquida aqui avançou nos 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023, avançou 14,5%, muito bom. 2,311,000 para 2,647,000, um ganho aqui de 336,000, excelente. Lucro bruto passou de 684,3 para 935,9, arredondando 936,000, um avanço de 251,6 ou 36,8%, muito bom. E EBITDA de 369,5 para 554, um ganho de 50% e o lucro saltou aqui de 169,8 para 289,8, um incremento aqui de 120,000 ou 70,6% a mais. Observando aqui pelos 9 meses, os números estão todos muito bons, ok? Tivemos ganho de receita, ganho de EBITDA e tivemos aumento no lucro, muito bom também. Vamos ver outros números aqui agora então. Últimos 12 meses, a receita líquida está em 3,394,000. O lucro está em 324,7 mil, últimos 12 meses, ok? E a margem líquida aqui está em 9,6, muito bom. 3T23, lucro por ação ficou em 0,38 centavos. 9 meses, 23, lucro por ação R$1,07 centavos. E últimos 12 meses, R$1,20 centavos, ok? Valor da ação utilizado para os cálculos, R$15,41. Com isso temos um PL de 12,81, um PL que não está baixo, ok? Abaixo de 10 seria mais interessante, porém 12 aqui não está elevado, ok? Porém, se começa a ficar muito elevado o PL, começa a limitar o crescimento do valor da ação. Então é um ponto de observação aqui, ok? A ação cresceu bastante já este ano, vamos observar lá na parte gráfica. Ela já cresceu bastante este ano, então é importante ficar de olho nesses indicadores no PL, principalmente para não criar bolha e para não entrarmos em bolha, ok? PVP aqui, 2,16, ou seja, com o valor patrimonial por ação de R$7,14, estamos pagando 2,16 vezes mais aqui o VPA, ok? No valor da ação, ou seja, estamos pagando 15,41 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 7,14 ou 116% a mais, estamos pagando. Mais um outro ponto de atenção para evitar que a ação fique muito cara ou para que compremos uma ação aí que, apesar dos ótimos resultados, em algum momento aí, se ela continuar crescendo o valor da ação e os lucros não crescerem, isso torna a ação cara, ok? Apenas atenção a estes pontos aí. Já o capital social aqui, realizar 2T23 para o 3T23 não houve alteração, também não houve mudança no número de ações, valor de mercado 4,160,000, dividendos últimos 12 meses 2,7%, resultado financeiro líquido foi negativo, menos 13,9 aqui, menos 14,000 arredondando e não consta que lucro ou prejuízo acumulado. A alavancagem aqui está muito boa, dívida líquida aqui negativa, posição de caixa da empresa com o EBIT daqui últimos 12 meses está basicamente zerado ali, observando pelo relatório da empresa, aqui dívida líquida, EBITDA, aqui no 3T setembro de 2023, basicamente no zero aqui, ok? Então, questão de alavancagem aí está excelente, aqui pela fórmula e ali pelo relatório da empresa, muito bom, perfeito ali a alavancagem. Vamos ver agora os custos aqui, despesas, para entender as variações que nós tivemos lá em cima. Vamos ver aqui, eu vou passar para as variações para não ficar muito longo, ok? Tivemos aqui do 3T22 para o 3T23, ok? Vamos entender por que que o lucro, ele estava aqui em 74 e passou para 103. Por que que ele cresceu aqui 39% ou aqui no consolidado 47, sendo que a receita cresceu 7%, 8% aqui arredondando, vamos lá. Bom, com a receita aqui avançando 65.000, 7,9%, nós tivemos aqui um leve aumento aqui nos custos, passaram de 564.000 para 569, 0,9% de aumento, muito bom, já que a receita cresceu bem mais do que os custos aqui em relação à proporção. Tivemos um lucro bruto aqui de 59.000 a mais, ok? 23% a mais, lucro bruto 59.000, 59,8% aqui. Com as despesas, receitas operacionais aqui, elas aumentaram 6,6% de 151.000 para 161.000, equivalência patrimonial aqui, houve uma variação também não muito grande, acaba não afetando muito o resultado, já que o valor aqui é baixo. E com isso tivemos lucro operacional aqui de 49.000 a mais, 45% aqui, ó, lucro operacional passou de 108.000 para 157.000, excelente aqui. E com as despesas financeiras aqui, receitas despesas financeiras, tivemos resultado financeiro líquido de menos 11 para menos 3, uma leve variação aqui de 2.000, 2.7, 24% a mais. E com isso temos o lucro aqui antes dos impostos, ok? 3T22, 97.000, 3T23, 144.000, observando aqui, ok? Lucro bruto, já que tivemos um avanço aqui da receita com menor avanço dos custos, então fechamos aqui 3T23 com um lucro antes dos impostos de 144.000, ou 47% a mais aqui na variação, excelente. Com os impostos, fechamos aqui o lucro consolidado 3T22, 73.000, e 106.000 aqui no 3T23, atribuída a sócios controladores da empresa aqui, 74.000 no 3T22 e 103.8 no 3T23, muito bom. Já aqui na base trimestral do 2T23 contra o 3T23, a receita caiu 3.3% e os custos caíram 4.9%, excelente. 599.000 para 569.000, então acabou compensando aí a queda de receita, né? Com isso, tivemos lucro bruto aqui de 0,4% a menos, de 320.000 para 319.000, uma queda aqui de 1.2.000, 1.2.000. E já as despesas, elas caíram aqui também 2%, passando de 164.000 para 161.000. E eu acho bem interessante quando a empresa consegue fazer isso, né? Quando há queda na receita e a empresa consegue aí rapidamente já conter os custos também e conter as despesas. Isso é muito interessante, muito importante, ótima gestão. Equivalência patrimonial aqui também teve uma leve variação e já o lucro aqui operacional ficou bem próximo, bem interessante, né? Vai ter um ganho aqui, apesar da queda aqui na receita, houve um ganho aqui no lucro operacional, excelente, 156.000 para 157.9, um ganho de 1.2%. Com o resultado financeiro líquido que foi menor aqui também, muito bom, saiu de menos 20.000 para menos 13.9, um ganho aqui de 6.000 para a empresa, 6.5, muito bom. Então temos aqui o lucro antes dos impostos, 2T23, 135.6 para 144, muito bom aqui. Um avanço de 8.000, 8.4, 6.2% a mais. Adicionando os impostos, tivemos aqui um lucro consolidado de 98.000 no 2T23 e 106 aqui no 3T23. Já atribuíram aqui sócios da empresa controladora, 96.000 no 2T23 e 103.000 aqui no 3T23. Excelente aqui, observamos resultado operacional bem melhor, apesar da queda da receita aqui. Então isso explica por que, apesar da queda da receita, nós fechamos com maior lucro, ok? Vamos ver agora então um pouco do histórico do valor das ações aqui. Elas começaram o ano valendo R$9,25, com base na cotação atual R$15,54, equivale a um ganho de R$6,29 ou 68% a mais. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$10,99, com base na cotação atual R$15,54, equivale a um ganho de R$4,55 ou 41,4% a mais. Observando pelo gráfico aqui, lá no comecinho do ano, estamos aqui nos R$9,25, passou um tempinho aqui, subiu aqui em janeiro, fevereiro e passou a corrigir. E já a partir do mês 4, na expectativa aí, da queda da Selic, muitas ações passaram a subir, né? Ela foi uma delas e graças aos bons resultados aí, não somente subiu, mas vem se mantendo aí na alta, né? Vamos ver um pouco mais além aqui, como é que ela estava um tempo atrás aqui. 2021 aqui, logo depois da pandemia, ela teve um crescimento aqui, muito bom também. Vamos ver como é que estavam os números dela aqui, porque esse período aqui é muito interessante, né? É que muitas ações passaram a cair, já com os efeitos das altas taxas de juros, a Selic continuava subindo aqui, então o mercado percebendo aí já os problemas, né? Que altas taxas de juros trazem, o mercado já começou aí a sair, né? Da bolsa, passar para investimentos aí, renda fixa, investimentos mais seguros, antecipando os problemas que altas taxas de juros trazem. Vamos ver os números, como é que eles estavam ali, para entender melhor aqui. Vamos lá, vamos por semestre aqui, fica mais fácil observar primeiramente aqui. Primeiro semestre 2021, a receita estava em 1.200.000, ela saltou aqui, de um primeiro semestre 2020, 621.000 para 1.000.000 aqui no 2S20.000. E já no 1S21, para 1.200.000 aqui, 1.200.000, apesar da queda aqui no lucro. E aqui no 2S21, ela teve um ganho de receita em relação a 1S21, 8.3% a mais. E o lucro caiu um pouquinho aqui, né? Levando a uma leve queda de margem. Porém, aqui no 1S22, ela teve mais ganho de receita. Porém, a gente começa a ver os efeitos aí das altas taxas de juros, né? A receita aumentou aqui, porém, o lucro já caiu, né? Aqui nós tivemos aumento de receita e aumento aqui no lucro também. Então, os resultados, eles estão muito bons, né? Aqui no 1S23, também tivemos aumento de receita e tivemos aumento de lucro. Então, isso tudo explica, né? A margem aqui também, 10%. Então, isso explica por que ela está tendo esse ótimo desempenho aqui em 2023, né? Não somente aí pela expectativa da queda da Selic, que realmente ocorreu e vem ocorrendo aí. Agora, a expectativa de queda também nos juros americanos. Porém, os resultados dela, eles realmente aí comprovam, né? Que a empresa está tendo uma boa performance aqui, ó. 1T23. Receita, 838. Subiu aqui 2T23. E já aqui no 3T23, a receita caiu um pouco. Porém, o lucro aumentou, né? Então, essa gangorra aí de... Entre queda de receita, alta de receita, queda de lucro e alta de lucro. E aí, o mercado vai formando as ondas, né? É importante ter essa noção, essa percepção aí, dessa sinergia entre receita e lucro, ok? Principalmente receita. Muitas vezes, empresas não estão dando lucro, porém, a receita vai crescendo e isso acaba mantendo a ação aí, né? Dando um maior potencial aí de valorização para as ações. Mas aqui, ela não costuma ter resultados ruins, né? Uma empresa aí parece realmente ser muito bem administrada. Uma das veteranas aqui na bolsa praticamente, né? Fechando aí sempre com resultados, com lucro aí. Muito bom. Excelente a empresa. Só ficar de olho, então, aí nos indicadores, né? Para determinar se a ação está cara. Se está aí, talvez, chegando num ponto que o crescimento vai ficar um pouco mais devagar. Mas os números estão muito bons, ok? Bom, é isso. Tempo falar em relação a Frasley. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri